E hoje nós vamos mostrar como foi o passeio no parque aquático da Niquelouro Rizó em Punta Cana. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nada do nosso canal. Acompanhe o vídeo! E olha que legal, gente, na entrada do parque tem uma loja incrível com várias opções de presentes, de jogos, roupinhas, biquínis, blusas de banho com proteção solar e dos personagens da Patrulha Canina, Dora, muito legal. E as meninas estão aí, eu vou achando os óculos de slime para vocês. Eu só vou pegar um óculos verde e colocar isso. Vamos levar? Juliana! Aqui, ele gosta disso aqui, ó, Patrulha Canina. Vamos levar um compunho dessa daqui pra ele? Mas mãe... Olha que essa caixinha legalzinha aqui. Dini, eu daqui até mesmo vou ver. Aqui da Jojo Cinho. E também tem o Just Dance. Onde o papai e a mamãe deixam a gente pra brincar à vontade. Junto com os recreadores que fazem várias brincadeiras muito divertidas. E além do mais, tem vários brinquedos lá. Oficinas, artesanato e muito mais. Foi super divertido. Olha, gente, como é por dentro do Just Dance. Aqui, nesse caso das Nações do Mano Árvore de Juvenotar. E aí, pode escorregar ali naquilo escorregue. Vai ter aqui. Eu vou te acompanhando e depois eu vou pegar você escorregando. Olha, gente, escorregou a linda. E aí, mamãe. Gente, que legal. Oi, pai. Olha o papai. Olha o papai. Parece que talvez eu senti o slime. Olha aqui, dá pra ver aqui aonde tem as oficinas de slime. Ali tem o rinquedo. Foi ali que vocês gravaram aquele vídeo de slime que tá aqui no canal. Vale a pena conferir. Aqui é o nosso escorrega da Patrulha Canina. Ah, Patrulha Canina. Olha a morda da Tchau, Zizi. Zizi espera. Ai, que feliz. Que delícia. Ai, que feliz. Tudo bem, Gia? Sai da frente que lá vai a Juju. Não bota a perna do escorrega. Tira a perna. Ué, como é que tira a perna? Vai, faz uma pose aí. Tira a perna. E nesse espaço acontecem as oficinas de culinária, aí tem cupcake, bolinho, muffin, muito legal esse espaço As crianças se divertem e aprendem ao mesmo tempo, muito divertido, eu amei esse espaço E as crianças podem ficar à vontade, os pais podem deixar e as crianças ficam brincando com os monitores Muito legal Tira uma foto aqui, Gigi Que ele escorrega? Mais um pouco Deixa o chinelo aqui Tá gelada Tá gelada O que é isso? E todos os dias, nesse parque aquático, tem um banho de slime. Acontece sempre às 3 horas da tarde. As pessoas se concentram ali embaixo, onde estão as meninas. E esse baldinho, acreditem, ele bergama slime. E cheio de slime. A galera adora. Vocês vão ver no próximo vídeo. Mãe se! Mãe se! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Enquanto as meninas estão curtindo aqui o parque aquático, eu vou mostrar pra vocês como é legal esse parque. Fica em Punta Cana, na República Dominicana. É o parque aquático da Nickelodeon. Que fica dentro do resort Nickelodeon. Muito divertido! A gente vai mostrar aqui agora um pouquinho pra vocês. Vocês vão ver como é legal esse parque. Esse escorrega é pra crianças somente até 6 anos. A Gigi queria ir, mas foi barrada. Não pode. Só pequenininhos. Esse local é onde as pessoas tomam banho de slime. Sai de cima, banho de slime. E é muito pegajoso. Nós tomamos esse banho e vamos mostrar no próximo vídeo. É uma cena imperdível. Ficamos verdes. Nós três. Nós três. Nós três. A Gigi, achei. Olha quem tá ali. A Gigi com o papai dele empurrando na boia. E a Juju aqui. Tô curtindo a doidada aqui. O parque aquático. Muito legal. Tô curtindo a doidada aqui. Tô curtindo a doidada aqui. Tô curtindo a doidada aqui. Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nada do nosso canal E sigam as nossas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau